E no começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho, no calor da transe espanca da minha boca Uma frase vergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, sente o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi você Nunca vai amar subir, nem vai voltar pra ele E eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Foi estranho, no calor da transe espanca da minha boca Uma frase vergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, sente o medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi você Nunca vai ver, nunca vai me assumir Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele E eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume E eu não quero dividir E eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume